O show livre, o público apalde, olha só, olha só o discão aqui na mão aqui ó, qual é a cara do ladrão, qual é a cara do ladrão, essa é a pergunta né velho, ladrão sempre se esconde atrás de óculos escuros, essas coisas não, às vezes né, às vezes atrás da gravatinha, às vezes atrás da, do peito mesmo, coração né, esse aqui é o, qual o disco de vocês já na carreira às vezes? Meu, assim de inéditas é o terceiro, mas teve um ao vivo, que é anterior a esse, e teve um EP também de quatro músicas independentes, o primeirinho lá em 2000, esse eu lembro que vocês quase destruíram musicals lá, quase eu fui mandando embora, foi esse mesmo, nem a gente mano, eles imaginavam a parada daquela, nossa cara, mas foi muito engraçado aquela história né, foi louco, nossa lotou o bagulho, e vocês continuam independentes ainda? Não, não, estão aonde agora? A gente é da Arsenal, a Arsenal Music é, Rick Bonadio e companhia, na verdade é um selo né, independente, mas é um selo chique né? É, é um selo legal cara, a gente tem a oportunidade de gravar no melhor estúdio aí de Sampa, e pô, trabalhar com os melhores profissionais e pá, então é, é legal, é bacana. É, estamos aprendendo né, estilo Moisés ficou lá na casa do Faraó, nós estamos na casa do Faraó, logo mais nós sai pra aprender mais aí pelo deserto e depois chegar na Terra Prometida. Certo, com as boas vibrações de dia, e ali ó, ao nosso lado nós temos nosso intrépito repórter e baterista, Mr. Adeluna, cuidando do nosso chat, falando diretamente com o público. Olá, e aí Clemente, boa tarde a banda aí, bem-vindos. Opa, satisfação. E boa tarde também a você, web espectador, que pode participar conosco aqui do chat, mandando suas perguntas e comentários aqui para o Planta e Raiz, manda aí. Opa, isso aí, vamos de música então, Zé. Opa. Eu vou, 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 eu vou olhar aqui o seu setlist aqui, também faço, também faço meu jogo, essa é de quem, é sua também? Também faço meu jogo, é a minha. Você que escreve a maioria das letras, é? Maioria, tem bastante parceria, eu tenho bastante parceria com o Kiko Tupirambá, que é o nosso empresário e tal, Fernandinho também, Samamba, Franja, na verdade todo mundo é colaborador, né velho, aparece lá com uma ideia, pô, ô, e se eu mudar isso aqui, pá, cabeça aberta, eu vou aparecer com umas ideias lá no próximo disco, 35 músicas do Clemente, vamos lá. Vamos junto.